Oi gente, eu encontrei o Rodrigo Lafon, essa persa da nossa cidade, que eu acho que não tem como falar de Paraíba do Sul e não lembrar de personalidades maravilhosas como o Rodrigo Lafon, que é uma pessoa que se doa para ajudar tantas pessoas, esse é um lado que as vezes as pessoas não conhecem de você, não é, é verdade? E você é uma pessoa maravilhosa, eu queria que você desejasse para as pessoas que te acompanham um feliz ano novo, um 2021, tem que ser um ano abençoado, né Lafon, qual é a mensagem que você quer deixar para quem está te assistindo aí? Bom, é, boa tarde meu povo sul-paraibano, eu gostaria sim de deixar um forte, um forte, mas um abraço muito apertado em cada um de vocês, e eu queria também gente, assim, falar assim para a gente, assim, no dia 31, para todos, meia noite em ponto, estamos orando, orando para um ano novo maravilhoso, Porque esse ano foi ano de muitas percas, muitas tragédias, muitas coisas ruins, esse Covid-19 que está aí, que não larga nós, então nós vamos fazer tipo que o mar corrente, vamos todos dia 31, meia noite em ponto, estamos orando, cada um ora do jeito que quer, do jeito que gosta, se você é evangélico, se você é católico, se você é espírito, é religião, Deus é um só, tá bom? Muita saúde, muita paz, muito sucesso e alegria, vamos que vamos, muito obrigado. Ah, isso aí, e eu vou falar agora, Lafonso, te fazer uma pergunta, que eu acho, tem gente que vai estar do outro lado lá e vai concordar comigo, porque é uma pergunta muito séria, nesse Natal, a sua ceia leva ou não leva peru? Aliás, não faço ceia, o ano todo. Adoro. Você é ótimo, menino, arrasou. Muito obrigado.